Os apoiadores do Bolsonaro vêm hoje nesse evento de lançamento da campanha do Bolsonaro segundo turno que está sendo feita de uma forma oportunista, porque essa galera aqui está ajudando o Bolsonaro há mais de dois anos. Agora que a onça já está morta, chega o tal de Vicentinho e de Vicentinho Júlio para posar como os organizadores da campanha do Bolsonaro no Gorgantins. Isso não pode, isso não dá. Nós, apoiadores do Bolsonaro, que estamos aqui desde o início, viemos aqui hoje fazer esse protesto, que não vamos aceitar o oportunismo, não vamos aceitar, não vamos aceitar, o senhor, eu estou gravando aqui, só pode dar licença, só não posso deixar. Então, essa tentativa de impedir os apoiadores do Bolsonaro de cumprir o seu papel, isso não pode. Não pode um candidato, não pode um candidato que veio, que deu apoio a Lula, que deu apoio a Dilma, e o que pior, votou contra o impeachment da Dilma, querer agora, 55 minutos no segundo tempo, querer ser o araldo da campanha do Bolsonaro no Gorgantins. Nós não aceitamos, estamos aqui protestando. Vicentinho Júlio, Vicentinho Júlio, não devemos nos misturar com Vicentinho Júlio, a velha política nunca...